Pois é, em audiência de custódia, realizada hoje à tarde aqui em Florianópolis, as prisões em flagrante do policial militar, o Rafael Azevedo, e do segurança Jean Carlos, foram convertidas em prisões preventivas. Hoje pela manhã, o corpo do empresário Tiago de Mello, de 28 anos, foi enterrado na capital. Há pouco, o governador Jorginho Mello se manifestou sobre esse crime praticado por um policial militar que fazia bico, o que é proibido por lei. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir o que o governador Jorginho Mello disse e vão acompanhar também uma reportagem completa sobre essa tragédia aqui em Florianópolis. Porque agora eu estou indo para Brasília, vou abrir a edição de hoje com Danila Bernardes ao vivo de lá, porque hoje à tarde a Comissão de Constituição e Justiça, presidida pela deputada catarinense Carolina Detoni, aprovou proposta que limita a decisão monocrática do STF. Danila acompanhou, falou com a deputada e agora traz as informações para a gente. Muito boa noite, Danila Bernardes. Abra a nossa edição, por favor. Oi, Márcia, boa noite para você também, para quem nos acompanha. A Comissão de Constituição e Justiça, Márcia, segue até agora aqui analisando essas propostas que fazem parte desse pacote aí que limita os poderes do STF. A PEC 8, ela foi aprovada por 38 votos a favor e 18 contrários. E essa proposta, como a Márcia disse, é aquela que diz aí, foi apresentada em 2021 e ela determina que os ministros do Supremo não possam tomar decisões monocráticas, ou seja, decisão de um só ministro, decisão que interfere aí no que foi decidido pelo Congresso ou por outro poder. Na sequência, a Comissão aprovou também uma outra PEC que dá o poder para o Congresso suspender decisões liminares do Supremo Tribunal Federal. A presidente da Comissão, a deputada catarinense Caroline Detone, ela conversou com a gente a respeito da aprovação dessas duas propostas. Vamos ouvir. A necessidade de limitarmos esse excesso judicante do Poder Judiciário, ela já vinha aí do poder do Senado e a gente via a própria população, né? Que está vendo, nós temos aí um Supremo hoje muito ativista, um Supremo que se manifesta politicamente, o que não é o local, nem o momento adequado. Nós temos ministros que se posicionam politicamente, ou seja, isso não é postura de magistrado, ou seja, está hipertrofiado o poder judicial. Bom, a deputada continua ali presidindo a comissão até o momento, discutindo outras propostas que também vêm ao encontro aí dessa de limitar os poderes do STF. E o que acontece agora com essas propostas que já foram aprovadas, né? Aprovadas aqui na Comissão de Constituição e Justiça, a tramitação ainda é longa, porque a PEC, ela precisa ser discutida numa comissão especial sobre o assunto, essa comissão precisa ser montada e fazer a discussão e votação, depois vai para a votação no plenário da Câmara. Sendo aprovado no plenário da Câmara, segue para o Senado para ter uma tramitação parecida por lá também. Então, ainda tem um longo trâmite pela frente para essas duas propostas já aprovadas e a gente segue aqui acompanhando outras propostas que estão sendo discutidas também.